Bom dia, família linda em Cristo Jesus, a paz, meu irmão, minha irmã. Mais um devocional diário pra você, uma palavra viva de Deus pro seu coração. E, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar de novo sobre gratidão. O tema da devocional de hoje é Seja Grato para Receber. E a passagem que eu queria partilhar com você está em Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Diz assim, E eles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe, como poderá alguém fartá-los de pão aqui neste deserto? Mas ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? Sete responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando sete pães, deu graças, partiu-os e entregou-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem a eles e os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, levaram sete cestos. Ora, os que comeram eram cerca de quatro mil pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Gente, essa passagem é linda. E nós vamos dar atenção hoje a um pequeno detalhe dessa narração da multiplicação dos pães. O evangelho nos diz que antes de partir o pão e os peixes para serem distribuídos, Jesus os tomou nas mãos para dar graças. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, saber agradecer pelo que se tem nas mãos parece ser o início de grandes milagres na Bíblia. Só aqueles que reconhecem o que têm recebido do Senhor podem multiplicar as bênçãos generosas de Deus. A palavra de Deus nos diz que todos comeram do pão multiplicado e ficaram satisfeitos. Dar graças, dizer palavras de louvor e reconhecimento revela que estamos satisfeitos com Deus, sentindo-nos amparados por Ele. Só quando os nossos corações se sentem agradecidos ao Senhor, que não permite que nada nos falte, estamos prontos para multiplicar as graças de Deus. meu irmão, meu irmão, seja um multiplicador de bênçãos, dando louvores ao Senhor. Infelizmente, meu irmão, meu irmão, há uma enfermidade que atinge o coração do homem que nós podemos chamar de amnésia espiritual. Essa doença se manifesta em momentos de provação, quando parece que foge da nossa mente as lembranças de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E nós nos entregamos a dúvida e a desconfiança. Nas horas de dificuldade, nós devemos nos acostumar a trazer de volta a lembrança daquilo que Deus já fez por nós. para que o nosso coração se encha de esperança. Ele, que já fez tanto a nosso favor, realizou tantos livramentos, deu o Seu Filho amado para morrer por nós e nos trouxe até o dia de hoje. Por que vai nos faltar justamente agora? Aproveite o dia de hoje, meu irmão, minha irmã, para recordar com gratidão tudo aquilo que Deus já fez por você. Se você está passando por tempos difíceis, essas lembranças serão motivo de encorajamento e renovação de suas forças. Na Escritura diz, em Lamentações 3, 21, a esperança retorna quando me lembro dessas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, anime-se para o futuro, dando graças pelas maravilhas do Senhor em sua vida hoje. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesta manhã. Eu, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Senhor, desejamos um coração agradecido. Perdoe-nos se temos sido ingratos, Senhor, só percebendo as dificuldades da vida e não o teu imenso amor que nos acompanha. Agradecemos por tudo que tens feito por nós e por tudo que tens nos concedido. Agradecemos de modo especial por teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Ele permanece conosco todos os dias a fim de que não nos sintamos sozinhos em nenhuma situação. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que hoje temos em nossas mãos. Sei que esse pouco que temos é o início de muitas e multiplicadas bênçãos do Senhor em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse dia e por todas as oportunidades que nos dará com Ele. Vamos olhar tudo com os olhos da gratidão e aproveitaremos cada pequena graça a fim de que cresça em nós o teu poder. Por tudo, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo, em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus. Amém.